Após 13 anos imersos no jornalismo diário, Elvira Lobato partiu para um novo desafio, descobrir o fazer jornalístico da região norte do país. O resultado desse trabalho foi documentado no livro Antenas à Floresta, a saga das TVs na Amazônia, que foi lançado num bate-papo com estudantes da Faculdade de Comunicação da UNB. É uma realidade muito diferente do que a gente vê de televisão fora da Amazônia. No interior da Amazônia, a televisão é um micronegócio, às vezes um micronegócio familiar. Assim como você tem a rádio comunitária, lá você tem a TV, não é comunitária, mas você tem a microtelevisão. Então o livro mostra essa realidade, que é uma realidade muito, muito fascinante. Nós estamos acostumados a ver apenas a mídia nas grandes cidades, os grandes grupos. E a gente não tem, nem nós, nem o governo, nem ninguém prestava atenção nessas pequenas emissoras. E acho que o mérito desse livro é primeiro mostrar, olha, elas existem. No encontro, ela comentou que são as pequenas emissoras da Amazônia que retratam na TV os problemas sociais da região esquecidos pela mídia tradicional. Para exemplificar, ela mostrou para o público vídeos produzidos pelas televisões locais. A sociedade é que faz a gente não ser o que a gente é. Então vocês é que são culpados. Vocês é que são culpados da gente roubar, da gente matar. Então é uma coisa instintiva, é uma coisa meio primitiva em muitas localidades. Você vê o repórter que confunde crítica, o jornalismo crítico, com o jornalismo que vai fazer, fala desaforos, que vai fazer uma agressão, confundem crítica com agressão verbal, por exemplo. Não conhece a regra elementar de ouvir o outro lado. Isso não existe. Muito raro você ver uma pequena televisão e vai ouvir o outro lado. Porque cada político tem a sua televisão. Então ele vai contar sobre o seu ponto de vista. Mas se abstraindo. Porque fora do noticiário de política, é que você vai encontrar um noticiário mais rico. Para os estudantes de jornalismo, Vitor e Esther, o modo de cada região de fazer jornalismo chamou a atenção. Eu gostei muito de algumas coisas que ela falou, como por exemplo a questão da humildade, de pensar cada região do Brasil, que é diferente. Por exemplo, que ela foi lá na Amazônia, então é outra realidade, são outras pessoas, é outra vivência. Completamente diferente, por exemplo, do Nordeste, do Sudeste, aqui também de Brasília, que ela falou que a gente é privilegiado. E às vezes a gente pensa que não, mas a gente é muito privilegiado. Então é pensar mesmo essas realidades, essas vivências diferentes da nossa. Porque é uma oportunidade que a gente tem de conhecer outras notícias. O livro vai levar uma forma de jornalismo que é bem diferente, que é um jornalismo de imersão e também é um jornalismo que não acontece no eixo Rio-São Paulo-Brasília. Ele vai acontecer no norte do país, que é muito interessante. E além disso também é um tema que eu nunca tinha ouvido falar das TVs, que são realmente canais de TVs próprios em locais muito distantes dos centros estaduais. Para o professor de jornalismo Zanei Barcelos, a jornalista incentivou os alunos a buscarem notícias. Talvez seja o que a maioria dos estudantes de jornalismo busca na sua futura profissão, é esse jornalismo vivo, esse jornalismo que vai atrás, esse jornalismo que vai atrás das realidades, esse jornalismo que investiga, esse jornalismo que denuncia. Não aquele jornalismo burocrático, né? Aquele jornalismo do jornalista sentado na cadeira, mas o jornalista que vai atrás, que vai fazer a verdadeira reportagem. Para os novos profissionais, Elvira aconselha. Gente, jornalismo é muito mais do que a gente tem como referência nas cidades grandes, sabe? E tendia a ver isso, olhar primeiro de início, como todo mundo faz, quando você vê um novo, que você estranha, você discrimina, às vezes rejeita, e depois você compreende e depois você admira. Obrigado. 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 Obrigado.